E aí pessoal do Youtube, como é que vocês estão? Aqui é o Masterrado, estamos de volta com mais dicas de bosses de Dark Souls 2. Vocês estavam com saudade? Eu estava de fazer isso. Galera, vamos voltar com as DLCs de Dark Souls 2. Começando pela primeira DLC, a Coroa do Rei Afundado. Eu vou começar pelo boss opcional da área, que é mais uma luta PVP do que um boss em si. Como vocês viram, os nomes no começo do vídeo são 3 pessoas, ou seja, 3 NPCs que nós temos que derrotar. E nesse boss nós temos acesso a 2 sinais de invocação. O Rappinante Andrei e Aflis, o Arruinado. Eu aconselho sempre invocar esses 2 NPCs, porque a luta ficaria 3 contra 3. Vamos continuar. Esses 3 bosses, por serem NPCs, eles não tem resistência a nada muito interessante, nem também fraquezas a nada. Porém, a melhor forma de derrotar qualquer NPC em uma luta é dando Parry ou Backstab. E eu vou mostrar pra vocês a maneira mais fácil que eu acho de derrotar esses bosses. Tem pessoas que matam de outras maneiras. Eu aconselho matar dessa que eu irei mostrar no vídeo. Vamos nessa. Cada boss, galera, tem uma particularidade. Tem um que usa armadura pesada, um que usa katanas e um que fica usando arco. Eu aconselho matar logo o que está com a armadura de Ravel. Como você tem vários NPCs lhe ajudando, quando ele focar algum dos NPCs, você aproveita para dar o Backstab, como vocês estão vendo no vídeo. Você continua fazendo isso até matar esse com a armadura do Ravel. Esse é o mais problemático de todos. Lembrando, pessoal, de sempre deixar o escudo levantado, porque o arqueiro está dando flechada de longe. E ele usa arco grande, as flechas dão muito dano. Devagarzinho, devagarzinho, como vocês estão vendo, você vai matando um NPC. Um está atraindo o cavaleiro que usa katanas. O arqueiro não vem nos atacar, ele fica de longe. E o outro, tecnicamente, seria para atrair a atenção do Ravel. Então ficaria, no começo da luta, 3 contra 2. O que ajuda demais para a gente poder fazer essa estratégia. E por que vocês devem estar se perguntando... Master, por que você não usa magia nesse personagem? Porque, galera, esse Ravel, como vocês conhecem, ele tem uma defesa grande a tudo. Ataque físico e as magias em gerais. Então o Backstab é a melhor maneira de tirar um bom dano nele e rápido. E aí Como vocês estão vendo, o arqueiro tem um bom dano. Está trabalhando lá de longe, incomodando demais. Mas é só manter o foco. Não ficar muito de costas para o lado de lá e sempre com o escudo levantado. E rezar para o NPC que está atrapalhando o cavaleiro com as katanas não morrer rápido. Se você conseguir matar o Ravel antes do seu NPC morrer, você já está com uma vantagem muito boa na luta. E outra. Tome bastante cuidado com o Ravel porque ele dá muito dano. Ele está usando essa arma de pura força e machuca. Como vocês podem ver, um dos NPCs morreram. E eu tive que adiantar logo o trabalho para matar esse personagem. Porque senão a luta ia piorar. Lembrando que, galera, como eu estou jogando de mago, Meu dano físico não é tão alto como se eu estivesse jogando de pura destreza ou pura força. Meus backstab com certeza dariam mais dano. E o Ravel já estaria morto daqui para lá. Como vocês podem ver, derrotando o Ravel, vamos continuar com a mesma estratégia para matar o cavaleiro. Porém, ele não toma tanto o backstab como o Ravel. Ele é mais difícil. Ele desvia bastante do backstab, mas mesmo assim dá para dar. Se você quiser, já dá para matar ele de magia. Eu não fiz isso. Continuei com a estratégia do backstab que eu acho mais simples. Mas nesse momento, se você quisesse, já dá para começar a soltar algumas magias nele. Enquanto o seu amigo atraia a atenção do boss. Algumas pessoas preferem matar o arqueiro logo no começo da luta. Deixar o Ravel com o NPC e o cavaleiro com outro. Enquanto você vai matar o arqueiro. Porém, se você não matar o arqueiro muito rápido. O Ravel, por ter muito dano, vai acabar matando um dos seus NPCs. E a luta acabaria ficando 3 contra 2 muito mais cedo. E com o Ravel com o life cheio. Aí, meu filho, que a cobra ia fumar e a coisa ia ficar muito braba. Lembrando que, como eu invoquei 2 NPCs para me ajudar. Os bosses estão com o life muito grande. Se eu tivesse vindo sozinho ou invocado só um NPC. Provavelmente a luta teria sido mais rápida de um lado. Porém, mais difícil de outra. Porque eu teria que lutar contra 2 de vez. Ou 1 sem nenhuma proteção. A luta acaba demorando um pouco. Mas se você tiver calma, você consegue matar. E outra dica extremamente importante, pessoal. É que nossos NPCs, eles se realam. Então, quando eles estiverem com pouco life. Você atrai a atenção do boss. Para o NPC ficar longe. E poder se realar com o Estus. Porque senão ele vai acabar morrendo muito cedo. Matamos o segundo. Que seria o ladrão. O nosso cavaleiro de katanas. E depois nós vamos para o arqueiro. Como ficou 2 contra 1. Eu vou fazer o que? Vou deixar meu NPC em cima dele. Atraindo a sua atenção. Enquanto eu descarrego magia sem dó nem piedade. Esse arqueiro é muito chato. Porque ele tem essa porra dessa rapieira. Que incomoda demais. É um ataque muito rápido e difícil de desviar. Mas se você estiver jogando de mago. É muito simples essa parte. Como vocês podem ver pessoal. Essa luta demorou demais. Porque são 3 chefões para derrotarmos. E também invocamos 2 NPCs. Porém. Vocês estão vendo que não tem muita dificuldade. Se você seguir essa estratégia que eu ensinei. Usar backstab primeiro no Ravel. Depois mata o cavaleiro. E por último mata o arqueiro. Essa eu aconselho. E considero a melhor forma de matar esse boss opcional. Lembrando que. Como o nome já diz. Não tem necessidade de matá-lo. Para prosseguir na DLC. Mate só se quiser. Eles não tropam nada de interessante. Apenas pedras. Placa de titanita. Titanita, cintilante. Nem alma de boss. Eles prestam para dropar. E com isso pessoal. Derrotamos o primeiro boss. Da primeira DLC de Dark Souls 2. Galera. Se gostou desse vídeo. Já sabe. Deixa o like. Não se esquece de deixar. E se inscreve também no canal galera. Que ajuda bastante. Muito obrigado por tudo. Um beijo. Um abraço. E até a próxima. Tchau tchau. Tchau.